Bom, alguns profissionais precisam garantir a integridade e a segurança da sua informação, ou seja, ter redundância mesmo no caso de você ter uma falha, porque problemas acontecem. E a qualquer momento, por exemplo, aqui nessa máquina aqui, eu tenho dois SSDs e um deles, por exemplo, pode parar de funcionar. E se for o SSD que está o seu sistema operacional, o seu Windows instalado, a sua máquina vai parar de funcionar e você vai perder produtividade. Porque, afinal de contas, até vir alguém aqui, instalar o sistema de novo, configurar tudo de novo, você já perdeu tempo, você é a única máquina que você tem para trabalhar e também você pode perder dados, informações, se você não tiver com o seu backup em dia. Então, sempre tenha o seu backup em dia. Mas olha muito bem aqui o que eu vou fazer agora. Eu vou remover esse SSD e acredite em mim, é o SSD que está o sistema operacional. Com a máquina funcionando, está aqui, SSD fora do PC e como vocês podem ver aqui, o meu Windows funcionando normalmente. Poxa, Leandro, mas o que você tem nessa máquina? Eu tenho o RAID 1 configurado aqui via hardware nessa placa-mãe da MSI. Muita gente não sabe, mas diversos modelos de placa-mãe hoje em dia contam com recurso de RAID. É uma configuração que você tem que fazer na BIOS e também no momento de instalar o sistema operacional para fazer dois HDs ou dois SSDs. Aqui no caso, eu estou usando dois SSDs da data e eu vou fazer um espelhamento desse conteúdo. Ou seja, o sistema operacional não vai enxergar dois SSDs. Ele vai enxergar um único SSD. Eu vou fazer uma união aqui desses dois SSDs. De forma que quando eu mando salvar uma informação aqui nessa unidade, por exemplo, o C2 pontos, ele salva no SSD 1 e no SSD 2 de maneira espelhada. Então, tudo que eu salvo é replicado de um lado e do outro. Então, eu tenho redundância de maneira que se um SSD parar de funcionar, der problema, desconectar, qualquer tipo de coisa, eu tenho toda a informação desse lado e a máquina continua funcionando. E, logicamente, se esse der problema, esse vai assumir e se esse der problema, esse daqui vai assumir. Então, eu tenho redundância, eu tenho um sistema com muito mais segurança para prevenir perda de dados e também que a máquina pare de funcionar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui a configuração na BIOS, a instalação do sistema operacional e, logicamente, esse teste aqui tirando um SSD em pleno funcionamento e mostrando como o sistema operacional continua no ar. O primeiro passo é você montar o pendrive de instalação do Windows 10 com a ferramenta da Microsoft. Eu vou deixar um link aí na parte de cima, nos cards ou no final do vídeo, para você ver lá o passo a passo para criar o pendrive. E vai copiar aqui para dentro do pendrive os drivers da AMD para fazer o RAID, aqui no meu caso é uma placa-mãe da AMD. Então, no meu caso aqui, eu acessei o site. Já aproveita aqui que você entrou na internet, se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo e já larga aquele joinha, aquele like. São diversos vídeos aqui de TI. Vamos ir aqui no site do fabricante da placa-mãe, no meu caso é a MortarMax. Vou vir aqui em suporte, selecionar aqui driver, o sistema operacional que eu uso aqui, o Windows 1064. E vir aqui em onboard SATA Drivers. E aqui tem o AM4 RAID Driver. Você simplesmente vai fazer o download, descompactar e copiar a pasta aqui para o pendrive de instalação. Então, já estou com o pendrive pronto. Vamos lá. Vou reiniciar a máquina, entrar na BIOS aqui. Iniciar a configuração do RAID. Ficar pressionando o delete aqui para entrar no setup. Vou conectar o SSD novamente e mostrar para vocês aqui o passo a passo da configuração. Vem comigo. Então, bora lá. Vamos configurar o RAID 1 aqui para fazer o experimento. Eu estou aqui na BIOS da placa-mãe da MSI B450 MortarMax. Vocês podem ver aqui o modelo da placa-mãe aqui na parte de cima. E o processador AMD Ryzen 3, 3 e 100. Estou com 16 GB de memória, mas vamos lá para a configuração aqui do disco. Primeiro, vamos ver se ele reconheceu aqui os meus dois SSDs da DATA. Vou vir aqui em armazenamento. E aqui vocês vão ver que ele está no modo AHCI, que é o padrão. E está aqui os meus dois SSDs, a DATA SU630, um na SATA 1 e um na SATA 2, ambos de 240 GB. Nota que o hot plug aqui está desabilitado. Eu vou habilitar aqui esse recurso para que eu possa conectar ou desconectar os SSDs com a máquina ligada. A primeira configuração que eu vou fazer aqui é aqui onde está CSM. Eu vou colocar para UEFI. Então, vou clicar aqui para habilitar UEFI. Ok, está tudo certo. E aqui onde está AHCI, eu vou habilitar RAID. Então, vou clicar aqui também. E a configuração aqui do hot plug não dá para fazer aqui pelo modo simples. Então, vou entrar aqui no modo Advanced, aqui na parte de cima. Aqui em Advanced eu vou vir aqui em configurações. Deixa eu mostrar como é que você faz as configurações por aqui também, em Advanced. Para configurar UEFI, você vem aqui em Windows OS e você configura aqui. Já está tudo certinho, UEFI. Para configurar o SATA, o RAID, HCI, você vem aqui em periféricos integrados. Já está configurado aqui para mim, RAID Mode, mas você poderia voltar para HCI. E aqui onde está Hot Plug, eu vou habilitar aqui nas quatro portas SATA. Uma vez feitas as configurações, vou apertar F10, salvar e sair. Ele mostra aqui para mim todas as alterações que eu fiz na BIOS. Vou dar o Yes. E vou ficar pressionando Delete aqui para voltar para a BIOS. Então, vamos para a parte 2 aqui. A máquina reiniciou aqui, como você pode ver, já está configurado UEFI, RAID. Se eu entrar aqui em armazenamento, já está ligado aqui o Hot Plug para mim poder conectar aqui ou desconectar o SSD com a máquina ligada, já no modo RAID aqui. E vamos lá para a segunda parte. Vou entrar no menu Advanced aqui em cima, avançado ou apertar F7. Vou vir aqui em configurações, avançado. E aparecer um menu novo aqui embaixo, RAID Expert 2, utilitário de configuração. Vou acessar. Vou vir aqui em gerenciamento do disco. Vou pedir para selecionar os discos. Inicializar os discos. E nota aqui que está desabilitado aqui tanto o SSD 1 quanto o SSD 2. Então, vou dar um Enable aqui, habilitando o primeiro disco e habilitando também o segundo SSD. Então, habilitei os dois SSDs. Vou dar um OK. Yes. Vou voltar aqui. Vou vir aqui em gerenciamento. Criar um conjunto. Selecionar aqui que tipo de volume RAID eu quero. Então, eu tenho as opções aqui RAID 0 e RAID 1. Nesse vídeo, eu vou fazer o RAID 1 e RAID de espelhamento. Selecionar os SSDs aqui. Então, vou habilitar aqui o SSD do SATA 1 e o SSD do SATA 2. Ou como está aqui SATA 0 e SATA 1. Vou clicar aqui em Aplicar. E agora aqui em Criar. Vou dar um F10. Salvar isso aí. Ele mostra aqui para mim as escolhas que eu tive aqui para criar um RAID 1 aqui de 239.4 GB. Usando os dois SSDs. Vou dar um Yes. E agora eu vou colocar o pendrive de instalação do Windows aqui. E pressionar F11 para escolher a ordem de boot. Então, apertei F11 aqui. E ele mostra para mim a opção de inicializar pelo pendrive. Vou dar um Enter. Como vocês podem ver, ele carregou o instalador do Windows aqui que estava no pendrive. Lembrando que eu já coloquei aqui os drivers RAID para AMD no pendrive que eu baixei lá do site do fabricante da placa-mãe. Então, vou dar um avançar aqui. Instalação básica. Instalar. Não tem a chave. Windows 10 profissional. Pro. Avançar. Aceito a licença. Avançar. Instalação personalizada. Instalar o Windows avançado. E aqui é um susto que você leva porque ele não mostra mais as unidades RAID aqui ou os SSDs. Porque você tem que carregar o driver vindo aqui. Encarregar o driver. Vou clicar aqui em carregar o driver. Procurar. Vou lá no meu pendrive. Vou na pasta M4 RAID driver que eu copiei aqui para dentro da mídia de instalação do Windows 10. Vou acessar a pasta RAID SATA. E a primeira pasta aqui é RC Bottom. Vou dar um OK. O primeiro driver é esse. Vou dar um avançar. Ainda não mostrou para mim aqui a unidade. Eu tenho que carregar um segundo driver. Vou de novo lá em carregar driver. De novo em procurar. De novo no pendrive. De novo na pasta. De novo aqui no RAID SATA. E agora eu vou pegar a última pasta aqui. RC RAID. OK. Vai aparecer o segundo driver. Vou dar um avançar. E está aqui. Agora ele identificou aqui a unidade RAID que eu criei aqui com 223 GB. Então vou dar um avançar. Daqui para frente a instalação. É a instalação padrão do Windows que vocês já conhecem. Se você quiser ver um vídeo sobre instalação no Windows eu vou deixar aí em cima nos cards. Vamos aguardar aqui o término da instalação. Bom, como vocês podem ver aí o Windows 10 instalado. Aqui já instalei os drivers e os dois SSDs aqui da data SU 630 em RAID 1. E eu quero fazer o teste de fogo aqui. Lembrando, não faço isso em casa. É só um teste. Eu quero desconectar um dos HDs e ver se o Windows continua no ar aqui online e funcionando normalmente. Vamos lá. O Niduni T, o escolhido foi você. Vamos nesse aqui, vamos no primeiro? Então vamos lá. Vou tirar aqui o cabo de força e o cabo de dados. Está aqui o SSD desconectado e o Windows lá não apresentou nenhum erro, nenhuma falha, nada. Como vocês podem ver aqui, funcionando normalmente aqui. Vou acessar um site aqui. Está aí abriu meu canal, funcionando perfeitamente aqui o sistema operacional, mesmo com um SSD desconectado aqui, o RAID 1, cumprindo a sua promessa aí de manter a funcionalidade do sistema operacional, mesmo no caso de falha, em um dos SSDs. Bom, está aí mais um vídeo bem interessante, mostrando um recurso de segurança, que é o RAID via hardware. Confere lá no site da sua placa-mãe se ela tem suporte e se você tem aí dois SSDs parados, dois HDs parados, você pode unir os dois para aumentar aí a segurança no teu sistema e prevenir que o sistema pare no caso de algum tipo de catástrofe. Isso é muito comum de ser configurado em servidores, mas pode ser configurado no seu desktop também. Bom, está aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal, quem não é inscrito para não perder nenhum vídeo, ativar as notificações aí para você receber o aviso do YouTube quando tiver vídeo novo no ar. E eu já quero aproveitar e convidar vocês também, eu tenho um outro vídeo, onde eu mostro a configuração do RAID 10 ou RAID 1 mais 0. E eu também vou fazer um vídeo, se vocês estiverem interessados aí, postem nos comentários, mostrando a configuração do RAID 0, que é o RAID para você ganhar desempenho. Esse daqui a gente tem segurança e tem um RAID que você duplica praticamente o desempenho de leitura e gravação dos seus SSDs, trabalhando com os dois em conjunto. Bom, se você quer ver esse vídeo, posta aí nos comentários. E é isso aí, Professor Ramos montando o RAID. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.